Depois do debate com os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, o JC Online e o blog de Jean Mildo fizeram uma série de sabatinas com eles. A gente começa com Jefferson Calassa e depois você ainda confere a conversa com Emerson Leônidas e Rony Duarte. Acompanhe as eleições no blog de Jean Mildo e no JC Online, que será no dia 19 de novembro. Acompanhe as eleições no blog.